Eu tô passando uma barra muito difícil, meu coração é culpado disso, anda perdido e quase já não bate mais. Enquanto a saudade corta e pere sem penda, um coitadinho que era morena, que ficou longe e mora no estado de Goiás. Eu tô vendendo a boiada quase de graça, fazenda de porteira fechada, eu tô largando tudo pra trás. Eu tô decidido mesmo a ir embora pra ver se meu coração melhora e longe dela eu não fiz.